Qual a diferença da Ishi Ishi no Mi para a Shima Shima no Mi? Bem, a Ishi Ishi é a paramecia do menino Pika, que o permite assimilar e se fundir com pedras, e assim as controlar, podendo até virar um gigante colossal. No entaoant, a Shima Shima é a sua superioria hierárquica, pois permite o usuário não apenas se fundir com pedras, mas sim com todas as coisas que sejam parte da ilha. Ou seja, se ela fosse utilizada em Punk Hazard, o menino Ávalo Pizarro conseguiria assimilar o gelo e o magma, ou seja, extremamente roubado. E o poder dessa fruta não para por aí, pois Pizarro conseguiu sentir que os prisioneiros estavam fugindo, os diferenciou pelo seu espaço, um poder de rastreamento insano. Agora eu vou além, e assim na possibilidade do Pizarro se fundir com a Red Line, uma massa de terra que divide todo mundo de One Piece e se tornando um gigante colossal.